Fala pessoal, tudo bem? Essa semana vai ser muito importante em termos de indicadores e eventos econômicos, tanto para a economia quanto para os mercados. A pandemia continua sendo o principal assunto, então a evolução da doença nas principais economias e se isso vai gerar novas rodadas de confinamento, lockdown, que gera uma preocupação com o crescimento econômico. Além disso, a gente tem a temporada de resultados corporativos nos Estados Unidos, com a divulgação de resultados de nomes importantes, de empresas importantes e, portanto, esse deve ser um dos focos do mercado nessa semana. Além disso, na agenda de indicadores econômicos tem números bastante relevantes. Nos Estados Unidos, o relatório de emprego, na Europa, o PIB e nas principais economias, os PMIs de manufatura. Quando a gente vem para o Brasil, o foco, o assunto da semana é política. A gente tem a eleição das presidências da Câmara e do Senado. O consenso entre os analistas políticos é que a gente deve ver a vitória dos candidatos apoiados pelo governo. Ainda assim, o mercado fica atento para as surpresas nessas votações. Além disso, a gente tem a ameaça de greve dos caminhoneiros, que até agora não gerou grandes manifestações e, portanto, não deve ser um problema nessa semana. Na agenda econômica, a gente tem a divulgação da produção industrial, referente a dezembro, e alguns dados de produção de veículos de janeiro. Então, dando uma pequena dica aí de como a economia brasileira está começando esse ano. Tá certo? Eu desejo uma boa semana a todos. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho